para proceder à leitura da ata da reunião anterior. Senhor presidente, ata da primeira reunião extraordinária da quarta sessão legislativa ordinária da 19ª Legislatura em 9 de fevereiro de 2022, presidência do deputado Agostinho Patrus. Às 10h12min, havendo o número regimental, a presidência declara aberta a reunião. O deputado Ulisses Gomes, segundo secretário ad hoc, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. Nesse passo, o presidente presta esclarecimento sobre a reunião. Nos termos de edital de convocação, passa-se a segunda parte da reunião com apreciação das matérias constantes na pauta. Anunciada a votação em turno único do projeto de resolução nº 163-2022, a presidência informa ao plenário que, nos termos do inciso 4º do artigo 3º da deliberação nº 2781-2022, designou o relator da matéria, o deputado André Quintão, o qual emite seu parecer. A seguir, é o projeto submetido à votação nominal e aprovado, ficando, portanto, aprovado em turno único o projeto de resolução nº 163-2022. Ato contínuo, o presidente suspende a reunião por 2 horas e 40 minutos para entendimentos entre as lideranças sobre a apreciação da matéria constante na pauta. Reabertos os trabalhos, é anunciada a votação em turno único do projeto de lei nº 1837-2020, o presidente informa ao plenário que, na ausência do relator do referido projeto, passa a apreciação do parecer de redação final do projeto de resolução nº 163-2022. Isto posto, a presidência designa relator do parecer da redação final do projeto de resolução nº 163-2022, o deputado André Quintão, o qual emite seu parecer. Ato contínuo, é o parecer de redação final do projeto de resolução nº 163-2022, submetido à votação nominal e aprovado. Cumprido o objetivo da convocação, a presidência encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de logo mais às 14 horas, com a ordem do dia já publicada. Muito obrigado, deputado Betão. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, dou a aprovada. A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, como não há oradores inscritos, a presidência esclarece que a reunião ordinária será realizada nos termos da deliberação da mesa nº 2781-2022, e do regimento interno, observando as seguintes diretrizes. O acesso à plataforma Zoom se dará pelo aplicativo Siveg. As deputadas e os deputados devem usar exclusivamente a plataforma Siveg para registrar de presença, registro de presença, inclusive para recomposição de código. O parlamentar pode se inscrever por meio de plataforma Siveg para falar no grande expediente pelo prazo de 15 minutos nos termos do artigo 26, combinado com o artigo 157 do regimento interno. Será admitido a parte do grande expediente que não excederá 3 minutos nos termos do parágrafo 1º do artigo 162 do regimento interno. Para revisar a parte, os parlamentares e partes em participação remota devem se manifestar pelo chat online do aplicativo de videoconferência Zoom, escrevendo a parte. Para arguir questões de ordem, nos termos do artigo 166 do regimento interno, os parlamentares devem se inscrever pela plataforma Siveg na aba reuniões plenário. Os parlamentares poderão encaminhar a votação e a proposição que mostram na pauta pelo prazo de 10 minutos, nos termos do artigo 264 do regimento interno. Para tanto, devem se inscrever pela plataforma Siveg na aba reuniões plenário. Não é admitido a parte no encaminhamento de votação nos termos do inciso 3 do parágrafo 2º do artigo 162 do regimento interno. Os requerimentos serão submetidos à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Siveg em única chamada. Será cancelada a inscrição do deputado que chamado não estiver online no sistema de comunicação remota utilizado pela Assembleia. Nesse caso, o deputado deverá se inscrever novamente se ainda quiser fazer o uso da palavra. Havendo problemas técnicos, perda de extensão, a presidência passará ao próximo parlamentar inscrito. E assim que o deputado voltar a se conectar, ele será chamado para continuar seu pronunciamento pelo tempo que lhe restar. desde que ainda não tenha sido encerrada a respectiva fase da reunião em que o pronunciamento está sendo feito. Com a palavra, deputada Veninha, por 15 minutos. Com a palavra, deputada Veninha. Oradores inscritos. Veninha, Ana Paula, a próxima. Ana Paula está com a palavra. Ana Paula Siqueira está com a palavra. Boa tarde, presidente. Boa tarde, senhoras deputadas, senhores deputados. É um prazer estar novamente reunido aqui com todos e todas em mais uma sessão plenária. Reiniciamos nossos trabalhos, que retomamos na semana passada. E no dia de hoje, presidente, eu gostaria de repetir um pouco essa situação que nós enfrentamos hoje na nossa primeira reunião extraordinária do plenário, em que tínhamos dois projetos em pauta, aprovamos o projeto de resolução que ratifica os pedidos de estado de calamidade em diversos municípios, inclusive a nossa capital, Belo Horizonte. Mas queria chamar a atenção aqui para a cerca do projeto do PL 1837 de 2020, um projeto que foi apresentado para tratar de um benefício à nossa população justamente nesse momento de pandemia. O projeto, ele trata da proibição da apreensão de veículos que não estejam com o IPVA quitado, considerando as dificuldades da nossa população nesse momento de pandemia. E, infelizmente, o projeto, ele veio com uma relatoria que fez a apresentação de um substitutivo que incluiu uma outra temática no projeto, uma temática que está fora do rito Covid, que é a questão, inclusive com impactos socioambientais importantes para a nossa região, importantes para Minas Gerais, que é a alteração dos limites do monumento natural da Serra da Moeda, sendo apresentado conjuntamente com esse projeto. Isso gerou bastante polêmica hoje pela manhã. Desde ontem à noite, às 22h e poucas, quando nós recebemos o parecer, eu me preocupei bastante, recebi contatos de diversos grupos organizados, de proteção da Serra da Moeda, de ambientalistas, de colegas parlamentares preocupados com essa situação, e eu queria manifestar aqui, de público, a minha preocupação, até a minha decepção com uma apresentação de um projeto que está denominado aí na empresa como o Projeto Francistém, mas que insere dentro de um assunto importante para a nossa população uma temática sensível que debatemos profundamente no final do ano passado, em dezembro, quando da apresentação do projeto 300 de 2021, que traz essa apresentação dessas alterações na Serra da Moeda. E eu queria destacar aqui, presidente, que sou contrária a esse projeto, já me manifestei no ano passado, manifesto aqui novamente, nós não devemos alterar os limites da Serra da Moeda, facilitando o processo de exploração de uma área que é um patrimônio nosso, de uma área que é importante, inclusive, para a captação de água da nossa região, que tem ali uma preservação ambiental já determinada por legislação, e que a gente não deve abrir mão disso em favorecimento a mais um processo de mineração no nosso Estado. Queria chamar a atenção que, na parte da manhã, nós aprovamos, então, a resolução. Não aprovamos, não analisamos o projeto 1837, e o que, ao meu ver, além de termos nos deparado com uma situação difícil, da inclusão dessa temática no projeto, nós acabamos também prejudicando o atendimento à população que precisa. Hoje, o IPVA tem um custual para cada um de nós, mulheres e mineiros, e muitas famílias estão se questionando se vão pagar a conta do IPVA e com medo de terem seus veículos apreendidos, ou se vão fazer a aquisição de produtos para alimentação. Por exemplo, um litro de óleo, hoje, está custando algo em torno de R$ 11,00, um litro de gasolina, R$ 8,00, então, isentar temporariamente as pessoas da preocupação da pressão do veículo, isso é um serviço importante que a Assembleia de Minas pode prestar aos mineiros e mineiras, na contramão da inclusão desse texto que prevê a flexibilização dos limites da Serra da Moeda, que vem na contramão do atendimento, inclusive nas perspectivas socioambientais, nas perspectivas do agravamento das crises climáticas, dos problemas climáticos que podem vir com esse projeto. Então, eu queria chamar a atenção disso, foi preocupante, não votamos, isso não significa que esse projeto não vai voltar, isso não significa que essa ambição de doar, de ceder espaços preservados para a mineração, que isso não vai voltar em pauta, voltar em pauta. Então, eu queria destacar aqui e deixar bem claro para toda a nossa população que nós seguimos acompanhando. Temos aqui na Casa requerimentos aprovados, protocolados em várias comissões, pedindo à audiência pública para escutarmos, sim, os moradores de moeda, os ambientalistas, os especialistas desse assunto, para que possamos, de fato, ter, inclusive, a participação popular num assunto que é extremamente importante e que merece uma profunda discussão, porque os impactos são muito grandes aqui na nossa região e no nosso estado. Então, eu queria chamar a atenção disso e dizer que me assustei mais uma vez. Em dezembro, nós tivemos o projeto sendo avaliado em três comissões num único dia, inclusive numa reunião extraordinária que adentrou a madrugada afora e hoje fomos surpreendidos mais uma vez com esse projeto. Precisamos, senhores deputados e senhoras deputadas, estar atentos a essa forma de fazer a política. Nós estamos aqui para defender o interesse da nossa população e hoje ficou provado que se não tivermos muita atenção, a gente pode prejudicar a população, não só abrindo mão de áreas importantes para nós, como impedindo a votação de algo que vai impactar, como é, por exemplo, a questão da apreensão dos veículos por falta de pagamento do IPVA. Quero aproveitar aqui também, presidente, e dizer que ontem nós realizamos a primeira reunião da Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher aqui na Assembleia, reabrindo os trabalhos da nossa comissão, comissão que eu estou presidindo nesse bienio, com o compromisso de ampliar a nossa luta por mais garantias de direitos das mulheres, mais proteção às mulheres que são vítimas das diversas violências, especialmente a violência doméstica, intensificar o nosso trabalho de fiscalização das políticas públicas que, infelizmente, não vêm sendo cumpridas aqui no nosso Estado, respeito ao atendimento às mulheres. trabalhar também na perspectiva e na promoção de uma maior participação das mulheres na política, esse ano que é um ano importante, um ano eleitoral, e que a gente gostaria de ter na próxima legislatura mais mulheres aqui representando a nossa população. Então, quero aproveitar e dizer que nós estamos organizando para março mais uma etapa, mais uma realização do Sempre Vivas, que é um trabalho onde a gente traz a centralidade da temática das mulheres em missão ao 8 de março, para debater as mais diversas realidades que desejamos para o futuro. Então, na primeira semana de março, nós teremos aí a atividade do Sempre Viva. já fica aqui um convite para que todos e todas possam participar conosco. Fizemos, até o momento, sete reuniões preparatórias para que este evento esteja devidamente organizado para acolher todas as nossas mulheres e todas as pessoas que querem participar e somar forças conosco com o objetivo de melhorar cada vez mais e melhor a nossa participação na sociedade. Queria destacar também que aprovamos ontem na Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher um requerimento pedindo à Secretaria de Saúde, Secretaria de Estado de Saúde, Secretaria de Estado de Educação, que façam uma intensificação das campanhas de vacinação, especialmente da vacinação infantil, para ampliar a cobertura da vacina nas crianças de 5 a 11 anos. Esse percentual aqui no Estado de Minas está ainda muito baixo, estamos aí com cerca de 13% da nossa população entre 5 e 11 anos vacinados e é importante que haja um maior engajamento, é importante que nós possamos fazer ações mais ativas, inclusive, talvez promover, juntamente com as prefeituras, em parceria com as prefeituras, vacinação nas próprias escolas, que é onde as nossas crianças estão. Isso já ocorreu em outras ocasiões, eu mesma estudei durante a minha vida escolar toda em escola pública, no Instituto de Educação de Minas Gerais, e participávamos lá de campanhas de vacinação dentro da escola. Então, essa pode ser uma alternativa para que a gente possa imunizar as nossas crianças e proteger da COVID. Queria lamentar também que já temos um registro de 12 vidas de bebês perdidas em função do COVID, crianças que... Vidas que poderiam ter sido evitadas, poderiam ter sido preservadas se tivéssemos aí já um processo de vacinação mais intensificado, inclusive para crianças menores de 5 anos. Então, fica aqui o meu apelo a toda a nossa população, para que possamos levar as crianças, os adultos também que ainda não vacinaram, que possam se vacinar. Dados aqui em Belo Horizonte mostram que, dos casos de internação dessa nova onda do COVID, 85% dos que estão no CPI e dos óbitos são de pessoas que não se vacinaram. Então, pediram para toda a população para ter esse cuidado, para se vacinar. É uma proteção individual, mas é, sobretudo, uma proteção coletiva. Então, presidente, para hoje essas são as minhas intervenções. Seguimos firmes aqui no trabalho. Esse é um ano que a gente realmente precisa intensificar, né, todos os nossos olhares sobre todas as políticas públicas. E eu, aqui no nosso mandato, estou à disposição da população mineira, assim como também na Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher e na Comissão em Defesa das Pessoas com Deficiência. Muito obrigado, deputada Ana Paula Siqueira. Com a palavra, deputado Duarte Bechê. Boa tarde, presidente. Boa tarde. Gostaria de saber se o vosso excelente está me ouvindo. Perfeitamente, deputado Duarte. Fique à vontade. Ok, senhor presidente. Nesse primeiro momento, saudar a todo o nosso povo querido de Minas Gerais. É a nossa primeira participação aqui na tribuna virtual, porque estamos, de certa forma, impedidos de participar diretamente nas dependências da Assembleia, contendo aí o grande surto da pandemia da Covid, agora manifestada através dessa nova cepa, a Omicron. E nós temos realmente que ter todo o cuidado. E a gente diz a todo momento, perdemos muitas pessoas queridas, familiares, amigos, e sempre bom prevenir. E a Assembleia está dando o exemplo. Mas aqui, distante do calor humano do plenário, eu gostaria de, primeiramente, saudar o ex-governador de Minas Gerais, o professor Anastasia. E eu tive com vossa excelência em Brasília, no último dia 2 de fevereiro, quando lá, o nosso digno senador, ex-governador, ex-secretário de Estado, o professor Antônio Júnior Anastasia, fez a sua despedida da vida pública. E quiseram a todos nós, homens públicos, brilhar nesse caminho que o Anastasia, que o nosso querido senador, amigo governador, trilhou e deixou como exemplo. Um professor de carreira, um funcionário público exemplar. Me lembro aqui, na Assembleia, quando as histórias que nos contavam que ele foi assessor do gabinete do deputado Bonifácio Mourão, naquela época da instalação da nossa lei maior, a Carta Magno Estadual, ele estava prestando serviço com o gabinete da Assembleia, para depois, então, ter chamado para ser secretário de Estado e o fez com muita capacidade, para depois, então, ser convocado para ser governador de Minas por duas vezes e depois senador da República. Agora, no Tribunal de Contas da União, numa votação na Câmara e no colegiado, melhor dizendo, no Senado, que foi histórica pela quantidade de votos obtidos, resultado aí do reconhecimento de seus pares, dos demais senadores, que deu ao professor Anastasia a indicação esmagadora do seu nome para servir, portanto, o Brasil no Tribunal de Contas da União. O professor Anastasia fez lá os seus agradecimentos e eu pude notar que ele não esqueceu de nenhuma das etapas importantes da vida. citou o nome de ex-governadores, como o Aécio, como a Ligafia, citou o nome de companheiros políticos que lidaram com ele, fez homenagem para todos os amigos, a família e nos deixou um momento de muito aprendizado quando nós estivemos, portanto, no dia 2, em Brasília, no Senado Federal. Em Vossa Excelência, assim como eu e outros pares da Assembleia, estivemos lá levando esse abraço de reconhecimento ao professor Anastasia, que termina o ciclo como homem público e vai servir o Brasil no Tribunal de Contas da União. Que Deus abençoe ricamente e continue abençoando para que ele possa, com sua capacidade, que é peculiar, trilhar novos caminhos da vitória para poder ajudar o Brasil lá no Tribunal de Contas da União. Parabéns, professor Anastasia, parabéns, senador, governador, grande amigo, que Deus continue abençoando e aduninando seus caminhos. também no mesmo sentido, presidente, desejar ao suplente e agora nosso senador, Alexandre Filveira, que foi também secretário de Estado, foi ministro, deputado federal, um homem de carreira na Polícia Civil, delegado que é, e chega ao Senado Federal. Também fruto do seu trabalho, da sua organização, e o professor Anastasia chamava o Alexandre naquele momento de festa, de o dínamo da política miliana. Ou seja, ele é aquele rotor que põe fogo, que esquenta, que trabalha, que corre e, com certeza, ao lado dos senadores, Rodrigo Pacheco e do Carlos Viana, fará também um trabalho exemplar para a nossa Minas Gerais, que agora tem os três novos senadores, repetindo dois e estreando Alexandre Filveira. Parabéns ao Alexandre e que Deus também ilumine o seu trabalho de poder continuar ajudando Minas Gerais. Segundo assunto, meu caro presidente, nos chama muita atenção que na próxima terça-feira, na reunião da Comissão de Administração Pública, eu estarei apresentando um requerimento para que possamos fazer uma visita ao secretário da Fazenda de Minas Gerais. Posso ser excelente que aqui, como eu, tem muito a ver com a causa das pessoas com deficiência, um trabalho que nós já fazemos valorizando as associações de pais e amigos excepcionais em todo o Estado. Ali mesmo, em São Tiago, temos a construção de uma parte nova da escola e, por incrível que pareça, a metade do recurso indicada por mim e a outra metade por vossa excelência. E é um exemplo bonito porque a obra não é de um deputado, e nem de dois, tampouco, deputado Duarte Vestino e deputado para o Carlos Arantes. A obra será para dar continuidade ao belo trabalho que a Pai de São Tiago realiza para as crianças, os jovens com deficiência. Então, esse trabalho que a gente já faz, ele precisa agora de um chamamento mais forte em nome da pessoa com deficiência. E quando eu falo um chamamento mais forte, caro presidente, é que o CONFAS, o Conselho Nacional do Secretário de Fazenda, reúnem periodicamente para discutir as ações nos estados, assim como as isenções, no caso, nós estamos dizendo do IPI e do ICMS dos carros que são adquiridos pelas pessoas com deficiência. Veja bem, vossa excelência, mineiros e mineiras, que o valor permitido para uma pessoa com deficiência comprar um veículo, hoje, com a isenção do ICMS é de apenas 70 mil reais. E quando eu falo apenas 70 mil reais, é que o carro para atender a demanda da pessoa com deficiência, ele tem que, obrigatoriamente, ter todos os itens de segurança. Muitas das vezes, o carro tem que oferecer uma oportunidade de uma quinta porta para poder adentrar a cadeira de rodas que a pessoa usa para continuar a sua locomoção quando desce o carro. E qualquer carro dos mais baratos, porque hoje já não existem mais os carros populares, ele custa acima de 60 mil reais. Se for contar, portanto, um carro que atende plenamente as condições das pessoas com deficiência, os 70 mil reais que hoje são permitidos, certamente não dá. Tanto que não dá que o governo federal elevou para até 200 mil reais, até 200 mil reais, a isenção do IPI, que é o imposto recebido pelo governo federal. O ICMS, que é o imposto do Estado, ele hoje é permitido até 70 mil reais. Houve, nessa última reunião do CONFAX, o entendimento entre os secretários de Estado de Fazenda que poderia ser liberado até 100 mil reais o carro, mas que os Estados não abririam mão da diferença de 70 para 100 mil reais. Exemplificando para Vossa Excelência os demais padres, senhores deputados e deputados, se a pessoa comprou um carro de 95 mil reais, ela vai pagar isenção sobre 70. E os 25 que custou o carro a mais, ela vai pagar o ICMS normal. O Estado sozinho não pode resolver. A nossa proposta é que o Estado de Minas Gerais encabece, através do nosso governador Rubio Zema, uma campanha com os demais secretários de Estado do país para que os Estados possam permitir que as pessoas com deficiência comprem um veículo até 100 mil reais e dentro de pagar o Imposto sobre Circulação de Mercadorias, o Imposto Estadual. Então, a nossa reunião com o secretário da Fazenda é urgente porque, como não foi regulamentada através do decreto, ninguém no Estado de Minas Gerais hoje, e uma pessoa com deficiência pode comprar um veículo solicitando a isenção do ICMS, o que é um prejuízo. Prejuízo, presidente, porque, infelizmente, o nosso sistema de transporte público não atende a pessoa com deficiência. Imagina, Vossa Excelência, que uma pessoa que é deficiente físico que usa cadeira de rodas sai de casa para ir a uma consulta no centro de Belo Horizonte. Nem todos os ônibus têm o elevador. Ele tem que esperar um ônibus que venha ao elevador para que ele possa utilizar o elevador. Muitas das vezes o elevador está com defeito ou o local onde se acomoda a cadeira dentro do ônibus também não está pronto. Ali existe um cinto que segura a cadeira e também não está no jeito. Então, a pessoa com deficiência sofre também com as intempéries. Está num ponto de ônibus, não tem cobertura, vem a chuva, está ali molhando, ou seja, nós precisamos dar às pessoas com deficiência o direito de locomoção, o direito de adquirir o seu carro e a nova lei aprovada na Câmara Federal, ela também soma a mais as pessoas com deficiência o deficiente auditivo que não tinha direito e o deficiente monocular que enxerga apenas um olho. Esses também terão o direito à aquisição dos veículos com a redução do ICMS. Sem o governo regulamentar, não se compra carro em Minas Gerais. A lei é de 1º de janeiro, a sua aplicação, pois nós estamos aí perto do dia 10 de fevereiro e o Estado ainda não se manifestou, não movimentou para regulamentar a presente lei. Nós vamos fazer uma visita ao secretário da Fazenda, cobrar dele uma posição sobre a reclamentação dessa lei que permite imediatamente que as pessoas com deficiência possam, por fim, adquirir os seus veículos em sintonia com a lei atual. E por último, meu caro presidente, eu gostaria de trazer a vossa excelência, muito especial às pessoas de Campo Belo, algumas ações importantes que nós conseguimos concluir nesse final de ano. O pagamento de nossas emendas, por exemplo, a Santa Casa de Campo Belo está construindo um edifício, um prédio ao lado onde vai ter colocado a nossa tão sonhada ressonância da Grêmio. E essa ressonância foi fruto exclusivo do trabalho do deputado Duarte Beste. Quando eu digo exclusivo, é porque você tem que correr atrás, você tem responsabilidade com o povo de uma cidade, de uma região, porque um hospital regional, ele não atende apenas o município. Hoje, Campo Belo, fazendo parte da macro região de saúde, ela atende até municípios que ficam perto de Itaúna, para lá de Divinópolis, perto de Formiga, são muitos municípios que hoje frequentam a Santa Casa de Campo Belo buscando atendimento profissional. É uma Santa Casa que é modelo e graças ao trabalho das pessoas que dirigem a Santa Casa, não só os funcionários que são contratados por contratos de trabalho, mas principalmente aqueles abnegados que dão parte do seu serviço, como é o caso da Loja Maçônica de Campo Belo, de empresários que reúnem para poder trabalhar para Santa Casa, estamos com as condições financeiras estabilizadas. Não devemos, saímos no vermelho e a Santa Casa está crescendo. E nós colocamos nessa construção do prédio um milhão e trezentos mil de receita proveniente de emenda. Não é pouco para quem tem um pouco mais apenas que somos nós deputados estaduais. Um deputado federal, para o senador, talvez o valor não seja tão grande. Mas para nós, deputados estaduais, um milhão e trezentos para a obra, mais cinco milhões que nós conquistamos para a compra da ressonância magnética é uma grande conquista, é um grande campo que nós abrimos na saúde da nossa região. Para exemplificar a dificuldade, senhor presidente, hoje a ressonância magnética, uma pessoa que está internada no CTI em Campo Belo, ela tem que ir até Lavras, Varginha ou até mesmo Olideira para fazer o exame e voltar para o CTI. Está fazendo uma cirurgia, além do desconforto que isso traz, a insegurança para aqueles e aquelas que buscam atendimento da saúde em Campo Belo. Portanto, a ressonância magnética já é uma conquista e em breve ela será instalada e a saúde em Campo Belo vai crescer como continua crescendo através das ações da Santa Casa. Queria também aqui ainda caminhando para o final, presidente, dizer que da importância do nosso trabalho aqui no Legislativo de fortalecer também a educação. Nós temos um olhar voltado para a saúde, um olhar voltado para a pessoa com deficiência, mas a educação ela sempre vai estar à frente dos nossos olhos e da nossa responsabilidade. Eu reuni com todas as diretoras e diretores das escolas estaduais de Campo Belo no final de dezembro e fizemos um café com bate-papo para que nós pudéssemos, além de todos eles agradecer as emendas, todas as escolas estaduais receberam recursos, inclusive o CESEC que é a primeira vez que recebe um recurso através de emenda, também foi contemplado e nós fizemos um bate-papo, planejamos o futuro, discutimos o presente e é uma ação muito importante valorizar as escolas públicas, colocar o recurso para comprar aquele computador, para comprar carteiras, como foi em alguns dos casos, para comprar ventiladores, para comprar equipamentos para melhorar a escola, equipamentos de segurança e auxílio no aprendizado, ou seja, é um dinheiro que a gente coloca que a diretora ou o diretor tenha a faculdade de escolher aquilo que deseja e uma reunião muito boa que nós trabalhamos com eles. Também estive na Delegacia Regional de Campo Belo, da Polícia Civil entregando um veículo zero quilômetro para o delegado regional, ou seja, são ações importantes que você faz e que elas acabam contribuindo para toda a região. Se você tem um hospital em Campo Belo regional funcionando, você atende Cadeias, Arvanil, Cais, Canavíde, Perdões, Camacho, Santana do Jacaré, você atende a micro região e a macro. Então, o hospital tem que ser fortalecido, a educação tem que ser melhorada, mais compreendida e nós estamos vendo aí que as ações feitas através do nosso mandato muito auxiliam no desenvolvimento do trabalho dos diretores e o aprendizado dos nossos alunos. Eu queria também saudar o nosso prefeito Ricardo de Cristina no próximo dia 16, ele estará reinaugurando a delegacia de Polícia Civil. Meu abraço ao doutor Joaquim Francisco, nosso chefe da Polícia Civil em Minas Gerais, que contemplou Cristina com a indicação de um delegado presidencial que vai estar lá agora, atendendo as demandas da região, porque na falta de delegados nós sonhávamos em ter um delegado em Cristina. E agora vamos inaugurar dia 16 a nova delegacia. Os parabéns ao prefeito Ricardo, ao seu vice e também ao chefe que vai ser que vai ser a delegacia de Polícia Local. O doutor Leonardo Sorrentino, o vice Valtinho. Um abraço a todos os cristianos aí por mais essa importante conquista. Finalizando, presidente, parabenizar a vossa excelência. Hoje eu recebi um exemplar do Jornal de Águia e Comércio, onde vossa excelência manifesta sobre as ações importantes que Minas Gerais têm dado em favor de diminuir os reflexos da pandemia. Parabéns a vossa excelência. Um abraço paternal desse amigo que admira muito o trabalho, como também a pessoa do vice-presidente da Casa, o deputado Antônio Carlos Aranço. Um abraço, muito obrigado e boa tarde. Muito obrigado, deputado Duarte Becher. Com a palavra o deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra o deputado Sargento Rodrigues. Na tua ausência, deputado Carvus Pimenta. Na palavra o deputado Carvus Pimenta. Não havendo outros oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e a apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. comunicações. Da bancada do PSDB e representantes partidários do PSC, novo e avante, Podemos, solidariedade e progressistas, comunicamos a indicação do deputado Roberto Andrade como líder do bloco deputado Luiz Humberto Carneiro. Ciente, publique-se. As comissões permanentes comuniquem a apreciação conclusiva de matéria nas seguintes reuniões. Comissão de Direito da Mulher, reunião extraordinária de 8 de 2 de 2022 e Comissão de Direitos Humanos, reunião extraordinária de 9 de 2 de 2022. Ciente, publique-se. A presidência comunica que foram aprovados conclusivamente os termos do parafundo do artigo 103 do Regimento Interno e os requerimentos dos números 10.366 e 10.368 do M22 da Comissão de Educação. Publique-se para fins do artigo 104 do Regimento Interno. Requerimento ordinário número 1194 do M22, deputado Virgílio Guimarães, solicitando a retirada de tramitação do projeto de lei número 3.209 do M21, que aguarda aparecer em comissão. A presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 8 do artigo 232 do Regimento Interno. Votação de requerimento número 10.107 do M21, da Comissão de Esporte, do Trabalho, da Pessoa com Deficiência, dos Direitos Humanos e dos Direitos da Mulher. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. A presidência vai se meter na matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma em votação requerimento. Você acompanha a votação do requerimento das Comissões de Esporte do Trabalho da Pessoa com Deficiência de Direitos Humanos e dos Direitos da Mulher para que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social pedido de informações consubstanciadas no mapa de demanda por qualificação profissional desenvolvido pela Secretaria. Vamos acompanhar. Votaram sim, oito senhores e senhores deputados. Não houve voto branco nem voto contrário. Portanto, está aprovado o requerimento. Votação ao requerimento número 10.108 de 2021 da Comissão das Comissões de Direitos da Mulher do Trabalho do Esporte da Pessoa com Deficiência e de Direitos Humanos. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma em votação em votação requerimento. Em votação agora o requerimento das Comissões dos Direitos da Mulher do Trabalho de Esporte da Pessoa com Deficiência e de Direitos Humanos para que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social pedido de informações sobre quais as medidas estão sendo tomadas para que a Secretaria cumpra a sua determinação institucional de promover políticas públicas de trabalho e emprego. Vamos acompanhar a votação. Votaram oito senhoras e senhores deputados. Não houve voto branco nem voto contrário. Portanto, está aprovado o requerimento. Requerimento número 10.109 de 21 das Comissões da Pessoa com Deficiência do Direito da Mulher de Direitos Humanos do Trabalho e do Esporte. A mesa também é aprovação do requerimento. A presidência vai submeter a matéria em votação pelo processo nominal por meio da plataforma civet. Em votação. Você acompanha agora a votação de mais um requerimento das Comissões da Pessoa com Deficiência dos Direitos da Mulher de Direitos Humanos do Trabalho e do Esporte para que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social pedido de informações sobre a razão da não adoção de um programa estadual de frente de trabalho que promova a ocupação dos desempregados na manutenção e limpeza de estradas próprios públicos e rios. Vamos acompanhar a votação. Votaram sim oito senhores e senhores deputados. Não houve voto branco nem voto contrário portanto está aprovado o requerimento. Requerimento número 10.110 de 2021 das Comissões de... Já vou ter votado. Já vou ter votado. Já vou ter votado. Nas Comissões de Esporte da Pessoa com Deficiência dos Direitos da Mulher e dos Direitos Humanos do Trabalho. A Mesa Assembleia opina pela aprovação do requerimento. A Presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Silvestre. em votação Agora a votação do requerimento das Comissões de Esporte da Pessoa com Deficiência dos Direitos da Mulher de Direitos Humanos e do Trabalho para que seja encaminhado que registre voto sim mas nós já votamos aproximadamente cinco requerimentos então precisamos da informação do qual requerimento que você recebe apesar de que todo mundo está votando sim mas não sabemos qual seria registrado votarão sim senhoras e senhores deputados não houve voto branco nem voto contrário portanto está aprovado o requerimento votação de requerimento número 10.116 das Comissões de Pessoas com Deficiência dos Direitos Humanos do Trabalho e de Esporte e Direito da Mulher a mesma da CBA opinião pela aprovação do requerimento a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal por meio de plataformas em votação agora a votação de mais um requerimento das Comissões da Pessoa com Deficiência Direitos Humanos Trabalho Esporte e Direitos da Mulher para que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social pedido de informações sobre o volume de negócios realizados pelas feiras online sobre o total de empreendedores solidários atendidos e em quais regiões e sobre o rendimento médio dos participantes vamos acompanhar votaram sim 12 senhores e senhores deputados não houve voto branco nem voto contrário portanto está aprovado o requerimento requerimento número 10.118 2021 das Comissões de Pessoas com Deficiência do Trabalho de Direitos Humanos e de Esporte de Direito da Mulher Meda também a opinião para aprovação do projeto aprovação do requerimento a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal por meio de plataformas em votação agora a votação do requerimento das comissões da pessoa com deficiência do trabalho de direitos humanos do esporte e dos direitos da mulher para que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social pedido de informações sobre o plano estadual de enfrentamento à extrema pobreza esclarecendo quais os órgãos envolvidos na sua elaboração as etapas realizadas as ações e os recursos previstos vamos acompanhar votaram senhores senhores deputados não houve voto branco e nem voto contrário portanto está aprovado o requerimento votação de requerimento número 10.120 2021 da comissão dos direitos humanos da mulher da pessoa com deficiência do trabalho do esporte a mesma assembleia opina e aprovação do requerimento a presidência vai submeter na matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma em votação requerimento em votação do esforço realizado pela secretaria para integração com outras secretarias do estado e órgãos públicos para desenvolver medidas coordenadas e proporcionais ao tamanho do desafio de garantir o direito constitucional a alimentação adequada para toda a população em 11 senhores deputados não houve voto branco nem voto contrário votação de requerimento número 10.121 2021 das comissões de trabalho pessoa com deficiência de esporte dos direitos humanos e direitos da mulher a mesa assembleia opina pela aprovação do requerimento a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal em votação requerimento em votação agora o requerimento das comissões do trabalho da pessoa com deficiência de esporte direitos humanos e direitos da mulher para que seja encaminhado a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social pedido de informações sobre se a titular da pasta reconhece a urgência de um programa permanente de renda para o Estado enfrentar a crise de fome e pobreza e sobre a mobilização política e de recursos que a CEDESI fará para realizar essa urgente tarefa vamos acompanhar votaram sim 14 senhoras e senhores deputados não houve voto branco nem voto contrário portanto está aprovado o requerimento votação de requerimento número 10.123 de 2021 da comissão de meio ambiente a mesa da assembleia opina pela aprovação do requerimento a presidência vai se meter na matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma CEDESI em votação requerimento em votação agora o requerimento da comissão de meio ambiente para que seja encaminhado a Secretaria de Estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável pedido de informações com substanciadas em parecer técnico sobre o projeto de lei número 3.300 de 2021 que define os limites e amplia o monumento natural estadual da Serra da Moeda que contemple visita técnica prévia ao local e análise documental vamos acompanhar votaram sim 15 senhores e senhores deputados não houve voto branco nem voto contrário portanto está aprovado o requerimento requerimento número 10.124 de 2021 da comissão de meio ambiente a mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento a presidência vai se meter na matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma CEDESI em votação o requerimento Você acompanha agora a votação do requerimento da comissão de meio ambiente para que seja encaminhada a Secretaria de Estado de meio ambiente pedido de informações consubstanciadas na análise jurídica e técnica das entidades inscritas no cadastro estadual de entidades de proteção animal e de protetores a fim de atestar quais dessas entidades estão regularizadas e aptas a receber recursos de emendas parlamentares e que esse documento seja enviado aos 77 deputados desta casa Vamos acompanhar a votação Votaram sim 11 senhores e senhores deputados não houve voto branco nem voto contrário portanto está aprovado o requerimento para a presidência encerra a reunião e convoca os deputados e os deputados para a reunião ordinária de amanhã dia 10 às 14 horas com a hora do dia a ser publicada Levanta-se a...